Lição 2 Eu tenho dado a tudo que vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, todo o significado que tem para mim. Os exercícios com essa ideia são os mesmos que os da primeira. Começa com as coisas que estão perto de ti e aplica a ideia a qualquer coisa sobre a qual o teu olho pousar. Depois, aumenta o âmbito para fora. Vira a cabeça para incluir o que quer que esteja em qualquer um dos lados. Se possível, vira-te e aplica a ideia àquilo que estava atrás de ti. Continua sendo tão indiscriminado quanto for possível ao selecionar os sujeitos para aplicação dessa ideia. Não te concentres em nada em particular e não tentes incluir tudo o que vês em uma determinada área ou introduzirás tensão. Meramente, dá uma olhada com naturalidade e razoável rapidez à tua volta, tentando evitar qualquer seleção por tamanho, brilho, cor, material ou relativa importância para ti. Considere os sujeitos simplesmente como os vírus. Tenta aplicar o exercício com igual facilidade a um corpo ou a um botão, a uma mosca ou ao chão, a um braço ou a uma maçã. O único critério para a aplicação da ideia a qualquer coisa é meramente que os teus olhos a tenham tocado. Não tentes incluir coisa alguma em particular, mas certifica-te de que nada seja especificamente excluído. Aplausos 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 Amém.